Boa tarde a vocês. O que chamou muita atenção aqui nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, porque a imagem correu o mundo inteiro, foi o fato de um presidente em exercício ter se envolvido com uma escaramuça física diretamente. Se ele tentou pegar o telefone ou não, não foi nem o ponto. O ponto foi ele ter se envolvido fisicamente numa disputa com um popular, uma pessoa que não é uma autoridade, que não fazia parte da comitiva nem nada. Agora, muitos órgãos de imprensa se aventuraram em tentar traduzir um dos xingamentos, claro, o tchutchuca do centrão, que foi uma dificuldade colocar isso em outras palavras, em outros idiomas e fazer com que os leitores desses veículos entendessem do que estava se falando. Por exemplo, na França, o jornal Le Figaro saiu com um título chamado A Prostituta do Centrão. O jornal Washington Post, aqui dos Estados Unidos, já achou uma outra maneira de se referir a esse xingamento e optou por o queridinho da banda podre do Congresso, algo mais ou menos assim. Foi difícil, as empresas tiveram que rebolar, os jornalistas tiveram que rebolar um bocado para traduzir isso. Na Argentina, o Lanacion falou em cadelinha do centrão. Bem, mas o fato é que na China, na Rússia, nos Estados Unidos, na Europa, na Argentina, a notícia circulou e esses países e esses veículos estão prestando muita atenção na eleição presidencial brasileira. Eu volto com vocês. Obrigada, Heloísa. Pois é, a dificuldade de conseguir traduzir o tchutchuca do centrão, né, para outras nacionalidades, para outras línguas. E uma imagem que foi muito marcante, né, do presidente tentando pegar o celular e também de um integrante da equipe puxando, assim, pela camiseta. Inclusive, o youtuber chegou a cair, né, nessa puxada. Enfim, imagem sensível que repercutiu no mundo todo. Isso é que você falou, é o significado de escaramuça, que a Heloísa mencionou. Ah, que ela falou isso do escaramuça. É uma briga ali, uma breve briga entre as pessoas ou uma briga insignificante, está no dicionário. Vocabulário inteligente de Heloísa Vilena. Uai, seu app de vídeos curtos.